O céu e vejo uma linda branca que vai no céu Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhar Com essa linda branca e se a gente não sabe, não ouve pai Sem poderá dizer o que é que o céu é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Vou nessa linda ao teu amor e procuro a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Quando a flor que estás se deixando aquele bem amor Olho no céu e sinto a esteira ver o meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Ainda faz vida, mas eu vou andar perdido no meu irmão Vai buscar duas roupas, essa criança a caminhar vai Eu vou andar perdido no meu irmão Eu vou andar perdido no meu irmão Eu vou andar perdido no meu amor e procuro a paz Eu vou andar perdido no meu irmão Para que todos cantem na mesma voz, essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL